Conduta, reflexões da prática espírita. A cada tema, a proposta de uma reflexão, de um debate para o nosso cotidiano de prática espírita. E a pergunta é, as pessoas têm estudado menos o Espiritismo? Com o advento da virtualidade, das mídias sociais, do WhatsApp, que revolucionaram a comunicação, isso desviou o foco de atenção? Temos estudado menos, temos lido menos, estudado menos? Por outro lado, a exibição do filme Kardec, recentemente nos cinemas, ampliou a nossa responsabilidade. Fez brotar um sentimento de gratidão pelo codificador e agravou a nossa responsabilidade pelo conhecimento do legado, do tesouro preparado, deixado pelo codificador Allan Kardec. Diante desse tesouro oferecido por este, que pode ser considerado um benfeitor da humanidade, um gênio, basta ler os seus textos, temos estudado menos, não nos assume o compromisso agora consciencial de nos dedicarmos mais ao estudo desse patrimônio cultural, doutrinário, originário da codificação espírita, que desdobrou-se nessa vasta literatura espírita. O que acha o telespectador? O que acham os palestrantes, os coordenadores de grupo, os condutores de reuniões, aqueles que motivam o estudo aos participantes dos cursos, das chamadas aulas, dos encontros de debates e discussões? Temos estudado menos? Ou realmente temos nos dedicado a valorizar esse legado deixado pelo codificador? É uma pergunta, é um desafio para o telespectador, é a missão do conduto, é não dar respostas prontas, mas oferecer material para discussão, para debate, para reflexão. Poste a sua opinião, traga o seu parecer, apresente a sua experiência ou a sua dúvida em nossos canais de comunicação, para que esse assunto seja ampliado e possibilite pensarmos mais sobre isso.